Olá, pessoal. Boa noite. Vou começar aqui agora a nossa aula, né? Hoje a gente fica na aula 2 de processos do trabalho e a ideia da aula de hoje é que a gente converse sobre relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. E falando em trabalho, eu vou deixar para quando a gente estiver indo para o intervalo, tá certo? Antes do intervalo, eu vou explicar um pouquinho do trabalho, tá certo? Até para que vocês possam aí se dividirem nas equipes. Deixa eu perguntar aqui para vocês, me respondam aí no chat ou no microfone, não é mesmo? Vocês já têm equipes pré-definidas? Como é que está isso? Sim. Deixa eu só olhar aqui o chat. Não, né? Pronto. A ideia é que depois que eu explicar o trabalho para vocês, vocês se dividam em equipes, né? Eu vou explicar isso mais detalhadamente, mais para adiante, porque eu estou explicando, vou explicar o trabalho logo hoje para que vocês tenham tempo hábil de acompanhar as aulas, né? E ao mesmo tempo fazer esse trabalho que é o que vai valer a nota, né? Eu ainda vou explicar como é que vai funcionar a quantidade de pessoas do trabalho, certo? Eu estava olhando aqui na nossa frequência. Olha, aqui hoje, por exemplo, na nossa reunião, nós temos 37 alunos, né? Eu não sei se vão ser mais, assim, com relação a isso, né? Se vão entrar mais alunos, porque eu acho que geralmente, geralmente funciona da seguinte maneira, né? Vocês vão entrando, mas do final, do meio para o fim, né? Por conta dos horários de trabalho, mas vai dando certo, né? Vou só olhar aqui o chat. Certo? Pronto. Não, não se angustiem, não se angustiem que a gente vai resolver isso. Oi? Então, professora, esse trabalho aí já vai ser a prova da senhora, né? É, vai ser um trabalho e eu vou explicar como é que vai ser, certo? Eu sei que é, eu sei que é o que o pessoal está comentando, que para as equipes, geralmente, é de fato um desafio, né? Mas o ideal é a gente fazer, de fato, o trabalho em equipe. Por quê? Porque o trabalho em equipe vai contextualizar tudo que a gente está vendo, né? Nesse módulo que a gente está aqui conversando, que é o de processos do trabalho, né? Então, eu vou começar aqui a aula de hoje. Quando estiver mais próxima ao intervalo, eu vou explicar o trabalho, né? Que é para as pessoas não ficarem tão angustiadas e dá tempo vocês tirarem também todas as dúvidas, né? Porque, como eu falei antes, eu estou conversando sobre o trabalho hoje, para poder tirar essas dúvidas. Mas, primeiro, vamos lá para a disciplina, né? Para a aula de hoje. Que a gente vai conversar sobre relacionamento interpessoal e sobre trabalho em equipe. Está aparecendo a apresentação aí para vocês, pessoal? Está sim. Está. Ótimo, obrigada. Vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre o relacionamento interpessoal, né? Muitas vezes a gente leva em conta, o que eu observo de algumas pessoas, é que levam em conta, quando vai falar em relacionamento interpessoal, acho que a ideia do relacionamento interpessoal, o termômetro para isso é a popularidade, né? Mas aqui o Bernardinho, que é aquele técnico da seleção brasileira de vôlei, né? Não sei se vocês lembram, mas ele escreveu um livro, né? Transformando Suor em Ouro. E aí ele fala que a popularidade não deve ser a prioridade desse relacionamento interpessoal, né? Então, dentro do relacionamento interpessoal, a prioridade deve ser o bem comum. Ou seja, aquilo que vai tornar o ambiente melhor, que vai ajudar as pessoas, né? Que vai fazer com que a gente tenha um resultado mais positivo para as partes que estão envolvidas. Então, quando a gente pensa nesse trabalho, nesse relacionamento, a gente não pode pensar só na gente. Mas, para começar, eu vou trazer uma reflexão aqui, perguntando para vocês, e vocês podem responder no chat ou ligando o microfone, né? O que é que, para vocês, é esse relacionamento interpessoal? O que é que significa para vocês um relacionamento interpessoal? Coloquem aí no chat, liguem o microfone, vamos lá, começar a interação. A gente pode trabalhar muito a empatia, né? Nesse relacionamento interpessoal. Empatia, ótimo, Renata. Jéssica, pode ser algum problema no teu fone, não? Porque eu acho que as outras pessoas estão ouvindo direitinho. Troca, vê aí o que é que está acontecendo. Mas vamos lá, o que mais que é relacionamento interpessoal para vocês? Eu acho que a empatia é a gente respeitar o outro, convivência, né? Eu acho que é isso aí. Empatia, né? Que vocês colocaram, respeito. A questão de saber atuar em equipe, né? Um trabalho em equipe, estão colocando aqui. E o relacionamento interpessoal, gente, é importante a gente entender aqui que ele não é só quando tiver um grupo. O relacionamento interpessoal, ele pode acontecer, por exemplo, numa dupla, né? Um casal, um pequeno grupinho de amigos, né? A Thayane colocou aqui, é interação e diálogo, sim. Quando a gente, por exemplo, está interagindo aqui no nosso chat, nós estamos aqui praticando o relacionamento interpessoal. Qual é o objetivo, por exemplo, do nosso relacionamento interpessoal aqui? Digam aí. Qual é o nosso objetivo aqui no nosso relacionamento aqui, né? Desta aula? O que é que vocês acham? Seria o conhecimento. Conhecimento. O que mais? Compartilhar conhecimento, se ajudar a aprender, né? Show. E o objetivo, ele é bem esse, né? Este é o caminho. É a gente aprender, é compartilhar conhecimento, é reconhecer que nenhum sabe mais que o outro, e é como a Prisciliane está colocando aqui, é o profissionalismo. Exatamente. Nesse caminho, a gente vai chegar na nossa profissionalização, que é o quê? Lá no final, né? A gente vai ter o nosso certificado, a nossa formação, para que nós possamos atuar em uma área, né? Então, eu fiz duas faculdades, que a primeira foi RH, a segunda foi psicologia, né? E nessas áreas, eu precisei trabalhar muito em equipe, aprender muito, porque, né? Assim, especialmente na psicologia, que é uma área da saúde, a gente lida com as equipes interdisciplinares, vocês como, por exemplo, futuros profissionais da saúde, vão precisar lidar com pessoas dentro de contextos, por exemplo, numa instituição, num hospital, num posto de saúde. Às vezes, né? Existem empresas que contratam técnicos para atuarem nessas áreas. Então, a gente sempre vai se relacionar, lidar com outras pessoas, né? Então, não existe a gente viver sozinho. Então, já vou começar colocando aqui uns memes para vocês, né? Sobre o poder do sorriso. Na outra aula, cheguei aqui, até falei para vocês sobre essa questão de como a gente chega nos locais, né? Então, quando a gente chega com um sorriso, tem muita diferença, né? Aqui é a gente, né? Quinto dia útil ou no final do mês, dependendo do dia que cai o pagamento, e o resto do mês, né? Assim, já um pouco mais desanimado, né? Bem assim, mais ou menos por aí, né? Quando chega o fim do mês... Aliás, às vezes não chega nem... Às vezes não chega nem o fim do mês, a gente já vai desanimando, né? É aquele luta atrás de luta. Então, trouxe aqui esse outro meme, né? Porque tem pessoas que, às vezes, não sabem disfarçar, que estão com raiva, né? Que estão chateadas com alguma coisa, que, às vezes, estão descontando nos outros, sem a pessoa não ter nada a ver. Às vezes você está ali no seu espaço de trabalho, né? E aí a pessoa chega para ter o atendimento e você chega com pedras na mão. E a pessoa simplesmente só quer o quê? Ser atendida, né? Receber a sua atenção profissional. E aí é muito importante... Não é que a gente vai fazer de conta que não tem problemas, mas é a gente aprender a lidar com eles, né? Então, os memes aí são para ilustrar, né? Que tem dias que está mais fácil, está mais de boa, mais tranquilo. Mas tem dias que a gente vai ter que tentar disfarçar de alguma maneira para lidar com algumas situações, né? É como você está falando mesmo, Júlia. Às vezes, a gente não consegue esconder. Especialmente, sabe, pessoal? Sempre tem aquele colega, né? Até mesmo aqui na aula virtual, sempre tem aquela pessoa que tem a sensibilidade de perceber quando você não está muito bem, né? Então, quem conhece a gente já sabe, né? E aí é isso que a Júlia está colocando. É a gente tentar não ser injusta com quem não tem nada a ver com os nossos problemas, né? Não é que a gente não possa ter problema. Afinal, porque se fosse do poder da nossa escolha, a gente nem tinha problema, né, meu povo? A gente estava lá nas Maldivas luchando. Mas, como a gente nasceu guerreira e não herdeira, a gente está hoje aqui estudando para melhorar de vida, ser boas e bons profissionais, né? Saber atuar de maneira ética, mas também saber se relacionar. Porque eu não sei se vocês sabem, os maiores índices de reclamação nessa área são justamente por conta do esgotamento do profissional da área da saúde, bem como também o mau atendimento. Ou seja, o mau atendimento, gente, não é porque todo mundo que é da área da enfermagem ou da saúde é mal-humorado, não. Não é isso. É porque muitas vezes são pessoas que trabalham excessivamente, às vezes não têm um sentimento muito de justiça no ambiente do trabalho, e acabam, de fato, se esgotando emocionalmente e não conseguem separar o que é seu e o que é do outro. Então, é muito importante a gente conseguir separar esses caminhos, essas situações, né? E tentar lidar de uma maneira diferente. E aí, quando a gente retribui esse sorriso, coloca esse sorriso no rosto, é totalmente diferente, né? Porque tem... Eu não sei se vocês já ouviram um ditado que fala assim, né? Que às vezes um amigo da gente tá com um problema, uma dor, e a gente guarda a nossa dor no bolso pra poder socorrer um amigo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso no dia a dia. Guardar a nossa dor ali pra depois conversar com ela. Não é fazer de conta que ela existe não, porque senão se torna doença, viu? É a psicóloga que tá falando pra vocês. Não negligencie as emoções de vocês. Cuidem dessas emoções, tá? Então, sorriso é muito poderoso, né? Assim, quando alguém sorrir pra você, aquilo que eu falei na aula anterior sobre cumprimentar as pessoas, sobre dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é como a gente mostra a nossa postura, né? Então, aquelas pessoas que não sabem retribuir, né? Que não sabem retribuir um sorriso, um bom dia, uma boa noite, por exemplo, elas estão mostrando que elas têm essa dificuldade, Então, é muito interessante. A Maria tá colocando aqui um textinho, né? Pra gente. Obrigada, Maria. Falando que isso é um presente, né? Os nossos relacionamentos, que a gente precisa se conhecer, investir no diálogo, né? Ouvir na essência. Então, é muito importante a gente saber ouvir e estar na empatia, né? No lugar do outro. Mas também é super importante, pessoal, algo que não se fala é sobre o silêncio, sobre o momento de calar. Às vezes a gente passa por situações que são difíceis, às vezes a gente é acusado, às vezes as pessoas falam algo sobre a gente que não é muito bem verdade, se sente injustiçado, né? E até mesmo quando a gente tá atendendo alguém, pode acontecer de essa pessoa nos tratar de uma maneira que a gente poderia até revidar. Não dá aquela força do ódio, né? Ai, vou revidar com ódio, né? E na verdade, o que a gente precisa aprender, pessoal, é justamente a silenciar quando você não tem muito o que fazer, né? É, vamos pensar aqui, vamos se colocar no lugar do outro, né? O que é que essa pessoa tá passando? O que é que tá acontecendo? Como é que isso tá? O Manuel já tá falando aqui que já fez amizade, né? Isso é bom, pessoal. Uma coisa que é super importante que a família da gente, não sei se a de vocês falavam, mas na minha, pessoal, sempre comentava assim, a gente tem que saber entrar e saber sair. E quando a gente sai, a gente tem que saber deixar uma porta aberta, porque você nunca sabe quando é que você vai ter que voltar naquele lugar. Sair deixando uma boa impressão, né? Sua postura, deixar aquilo que você tem de melhor. E é isso que cativa as pessoas. E o silêncio, sendo usado no momento correto, ele vai ser algo que vai te fortalecer, algo que vai te ajudar, né? Então, quando a gente cala, não é porque a gente tá concordando com o outro, não. Às vezes a gente cala pra que a gente não saia de si, né? Pra que a gente não se altere, pra que a gente dê o nosso melhor, não faça como o outro, né? E aí, a Gladys tá dizendo aqui, né? Que era o ditado do pai. E é algo que muitas pessoas comentam, né? E aí, além disso, de alguns ditados que a gente vai trazendo, pessoal, tem ferramentas que são super importantes nessas relações interpessoais, né? Eu sei que agora, na pandemia, a gente não tá podendo muito apertar a mão, né? E tal, ter aquele abraço, aquele afeto, aquele toque. Mas, assim, em alguns contextos, as pessoas fazem aquela batidinha de mãos, né? Aquele sorriso, aquela postura que acolhe, aquela coisa quando você encontra alguém que você se sente tão acolhido, que você retribui de alguma maneira, né? Pode ser que a gente não tenha um toque físico, mas a gente pode fazer o nosso toque emocionalmente falando, né? E esse toque faz total diferença. E falando em diferença, é super importante, pessoal, também, reconhecer e aceitar as diferenças individuais, né? Tem pessoas aqui no grupo, por exemplo, na sala de aula, que, por exemplo, elas vão saber falar mais, se expressar melhor, vão ser mais comunicativas, já vão ter outras pessoas que vão ser aquelas pessoas mais tímidas, né? Pessoas mais caladas, mais retraídas, tem pessoas que são mais irritadas, tem pessoas que são mais de boas, né? Então, a gente vai ter que aprender a entender como é que é para essas pessoas e respeitar, né? Às vezes, a gente precisa entender, sei lá, de repente, a gente conhece uma pessoa que é super explosiva. E aí, muitas vezes, é necessário a gente olhar para essas pessoas e pensar assim, por que será que fulano é assim, né? Praticar aquela empatia que a gente falou aqui no comecinho da aula, né? Então, é tentar entender, fulano, está tudo bem com você, eu percebo que você, esses dias vem mais assim, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar? E eu sei que tem pessoas que vão ser, como a gente viu na aula passada, tem pessoas que vão ser mais retraídas, né? Mais fechadas, ah, não quero falar da minha vida, né? Mas, você já se sente acolhido, não é não? Por alguém que chega e pergunta, é, então, a grande questão é a gente, gente, só responder aqui a Denise, é, Denise, é, a aula, ela vai ficar gravada, certo? Como todas as demais aulas, antes do intervalo, da gente sair para o intervalo, eu vou explicar o trabalho, o trabalho está postado já, mas, antes de vocês fazerem o trabalho, eu vou explicar, tá certo? Eu vou, eu vou explicar para vocês mais adiante, tá? Se a sua internet cair, não se preocupe, você consegue assistir a aula gravada, tá? Mas, vamos lá, vamos seguindo. Então, é muito importante a gente reconhecer as diferenças das pessoas, tem gente que vai contar a sua vida todinha na fila do banco, não tem gente que é assim? Vai pagar um boleto, sai falando para todo mundo, pega um Uber, conta a tua história de vida todinha, né? Sabe nem quem é a pessoa, mas está lá contando, né? Aí, e eu, por exemplo, que sou psicóloga, quando chego nos locais que digo que sou psicóloga, aí que o pessoal quer falar mesmo, né? Quer desabafar, contar a vida toda. Mas a gente também precisa respeitar quem não é tão, assim, comunicativo, não fala tanto, né? Outro ponto, nesse sentido das diferenças, é a gente, por exemplo, respeitar, por exemplo, a questão de crenças, né? A sua religião, respeitar, por exemplo, a questão de times, partidos, orientação sexual, etnia, né? Identidade de gênero. O que é que eu estou falando? Que a gente precisa respeitar as pessoas dentro dos contextos onde quer que a gente esteja. Independente de como a pessoa é, né? Obviamente, se alguém nos falta com respeito, é invasivo, é grosseiro, a gente vai devolver para a pessoa que aquela atitude foi grosseira, né? Então, é a gente falar sobre a atitude, né? Como a Ana Tazene já fala demais, eu também sou desse time, viu, Manuel? Dos que falam bastante. Mas eu, como psicóloga, também sei muito escutar, né? É o meu trabalho, inclusive. E vamos falar de saber escutar, né? Assim, apesar de a gente falar demais, ter pessoas que falam demais, né? Que são muito comunicativas, mas também é muito importante a gente saber escutar, né? É ouvir o ponto de vista do outro, como é que essa pessoa está sentindo, né? Se essa pessoa você percebe que não está bem, você tentar se colocar para ouvir, né? E pensar assim, o que é que eu posso fazer por você? Às vezes a pessoa não quer dizer o que é que ela está passando, né? Mas de repente você se coloca e pergunta, o que é que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Se precisar, eu estou aqui, né? Ou seja, é você se colocar disponível, né? Para essa pessoa saber que tem alguém com quem ela pode contar. Porque tem gente que, na verdade, vai se esconder, né? Deixa eu ver o chat aqui. Tem gente que é do time, timidez, pessoas que comunicam-se mais, né? Precisamos desenvolver a arte de ouvir, paciência para o diálogo é ótimo, gente, inclusive nos relacionamentos na casa da gente, né, pessoal? Quem tem criança em casa ou trabalha com crianças, é importante até a gente pensar, porque às vezes as crianças não comunicam o que elas sentem do jeito que a gente quer. Mas, quando a gente for pensar em agir com o outro, especialmente com crianças, pense em como a gente gostaria que agir com a gente. Vou dar um exemplo enquanto criança, né? Professora, alguém mexeu aí nos slides. Saiu. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Acho que alguém mexeu nas configurações, né? Mas, espera aí. Apareceu agora? Voltou. Obrigada. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, né? Especialmente quando a gente lida com crianças, eu não sei se alguém vai ter aqui mais afinidade, né, na área da infância, mas é super importante você pensar assim, ah, eu falo com o filho ou com a criança que eu atendo, eu vou e grito. Você gostaria de ser recebido nos gritos, né? Você gostaria de ser recebido de forma estúpida? Ah, porque esse menino é isso, isso e aquilo, né? Se a gente não estimula uma comunicação boa, né, assim, mais positiva, a gente nunca vai conseguir fazer, né, o desenvolvimento dessa criança de uma maneira mais saudável. O que a gente precisa, de fato, é fazer com que essa criança, ela sinta liberdade para falar. Porque, às vezes, a criança está com uma dor, né, assim, está sentindo fome, está sentindo alguma coisa. Às vezes, a criança precisa até mesmo, gente, do acolhimento da gente enquanto profissional. Porque a criança está ali doentinha, né, assim, está dodóica. Boa noite, professora. Boa noite. Aí, a gente precisa, de fato, acolher isso, né? Então, é muito importante... Professora. Oi. Acontece que, às vezes, quando a mãe da gente trata a gente assim, a base sempre do grito, acaba que a gente vai crescendo com esse medo dentro da gente, né? E a gente acaba que... Que a amizade com a mãe da gente para contar sobre o que está acontecendo, a gente nunca tem, né? Tipo, é assim com a minha mãe. Eu nunca fui amiga da minha mãe mesmo de sentar e conversar sempre o que estava passando. Por medo, por ela ser muito grossa. E só quem é que está falando? É a Ana Caroline, né? Isso. Pronto, Ana Caroline. Obrigada. Vou explicar um pouquinho antes sobre isso, né? Pessoal. Que esse é um ponto muito forte da empatia, né? Assim, a gente vem de um contexto familiar que, muitas vezes, não foi colocada essa coisa do diálogo, né? Não foi colocada essa ideia de vamos conversar, né? Que sempre, olha, a gente vem de uma geração que é tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já hoje em dia, não é mais assim, né? Hoje em dia, pessoal, a ideia é que a gente possa ter um diálogo, especialmente com os nossos filhos, né? Quem tem filhos sabe. Então, por quê? Porque a gente precisa acolher os nossos filhos e filhas, porque senão lá fora vai ser acolhido de uma maneira meio que equivocada, né? Então, vamos lá pensar. Alguém levantou a mão, pessoal? Alguém quer comentar? Oi, pode falar. Eu sou a Maria do Dister, mas me chamo de Mário Batista. Eu sou de filhos, tá? Eu ouvindo a fala da colega, dá para entender, sim. Eu passei muito por isso, certo? Hoje eu sou mãe e aprendi muito com os meus filhos. E eu aprendi o seguinte, que quando eu ia conversar, até mesmo chamar a atenção da criança, eu me colocava na altura dela, olhava olho no olho e falava o que eu queria ou o que ele queria e procurava ouvi-la da maneira que ela queria passar para mim também. Isso tem me ajudado bastante, entendeu? Porque, em vez de estar gritando, porque eu também era muito de gritar, e até espancar, se fosse preciso. Aprendi assim e fui tentar os meus assim. Só que, hoje, eu aprendi que o diálogo é muito importante, muito mesmo. Principalmente, para quem tem mães aí e tem adolescente, porque na adolescência é essencial. Só isso. Obrigada. Obrigada, Maria, também. Olha, isso que vocês estão trazendo, pessoal, é essencial para a gente entender o quanto impacta a gente não ter um bom diálogo. E também, não é porque, por exemplo, na sua infância ou adolescência, você não teve bons diálogos que você não pode resolver isso a partir de hoje. Porque, se a gente não puder mudar, meu povo, eu cancelo a minha profissão. Porque eu trabalho a partir da mudança das pessoas, né? Então, pelo amor de Deus, não vão pensando, não bote na cabeça de vocês aquela ideia de, tipo assim, ah, mas eu já estou velha e eu já tenho X anos de idade e eu não quero mais saber disso. Não, quem me quiser assim... Gente, não, vocês não têm a síndrome daquela música da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, é assim que eu sou. Não. A gente pode mudar, pessoal. A gente ainda vai falar na aula de hoje sobre feedback. Então, é super importante a gente entender qual é a necessidade desse feedback, o que é, como é que acontece, do mesmo jeito com as nossas crianças, com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos, com quem quer que seja, né? A gente vai trabalhando isso no nosso dia a dia. É aquilo que eu estava falando para vocês. É a partir de, por exemplo, um cumprimentar. É se, de repente, a professora falou uma coisa, você chegar aqui, vai lá no meu privado e diz, professora, olha, você falou assim, tal coisa, mas eu não gostei, eu não me senti legal. Estou dando aqui um exemplo, né? Se acontecer. Então, é muito importante a gente poder estabelecer esse vínculo, né? E com a criança também é assim. Tentar conversar de igual para igual. E enquanto adulto, sabe, gente? Uma coisa que eu digo para vocês e que a gente vai falar na parte do feedback é justamente isso, de você chegar e dizer assim, olha, a sua atitude X fez com que eu me sentisse Y. Por exemplo, a pessoa foi e gritou com você, Maria, a sua atitude de gritar comigo fez com que eu me sentisse triste, porque gritar me incomoda. Olha como é diferente. Você não está dizendo para a Maria que a Maria foi grosseira ou qualquer coisa assim, né? Você está dizendo que a atitude dela, de alguma maneira, te machucou. Você não está julgando a personalidade ou qualquer coisa dela, né? Você está explicando como é que você se sentiu a partir de uma atitude. E esse é um trabalho que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Então, a gente não pode desistir da gente mesmo, né? Mas vamos seguindo. Então, não vamos interromper enquanto as pessoas, enquanto o outro fala, né? E eu não estou falando da sala de aula, tá, gente? Eu estou falando de, por exemplo, você escutar quando a pessoa está dizendo alguma coisa. Se eu vou dizer para a Maria que eu me senti chateada, a Maria espera eu terminar de falar. De repente, a Maria, depois que ela me escuta falar, aí ela entende o que é que eu quis dizer, aí a Maria vai e diz, Daniela, desculpa fazer te sentir assim, mas é porque eu estava tão chateada na situação, nem era nada com você. Foi a situação que me chateou. Olha aí a diferença, né? No final, a situação se resolveu. Não é porque a Maria não gosta da Daniele ou porque a Daniele não gosta da Maria. É porque, às vezes, a situação, gente, quem nunca passou por uma situação que, às vezes, a situação é tão estressante que você quer pular no pescoço da primeira pessoa que surge, né? Então, quando a gente diferencia uma coisa da outra, isso vai nos ajudar a estabelecer um melhor diálogo, né? E essa é uma comunicação que, aos poucos, né? Eu sei que, no começo, não vai ser muito fácil. Às vezes, a gente vai errar. Às vezes, a gente vai... Poxa, eu queria dizer isso aqui, mas eu não consegui, né? Então, a gente vai fazendo da maneira que consegue. Então, tem uma postura corporal, como a gente falou na aula anterior, né? Ter uma boa postura, não estar encurvado, não estar murcho, nem boropoxô, desanimado, por acolá, né? Tentar, claro, dentro do que você consegue naquele momento. E quando você vai atender alguém, pessoal, especialmente, de repente, você vai ali num leito, você vai fazer um acompanhamento, um procedimento, lembre-se que aquela pessoa que está ali, ela é muito importante para alguém. ela é alguém na vida de outra pessoa, né? Então, olha lá, de repente, num prontuário, como é o nome da pessoa? É o José, é o Francisco. Tudo bom, Francisco? Eu sou a fulana, eu vim aqui fazer um procedimento tal com você, explica o procedimento que você está fazendo, porque, inclusive, tá, pessoal? Emocionalmente, explicar o que você está fazendo transmite segurança, né? Observe, sempre que eu chego aqui na sala de aula, eu digo, né? Eu cumprimento vocês e digo, pessoal, hoje a gente vai falar sobre tal coisa, né? O Manuel está falando que sempre se apresenta, é bem assim mesmo, né? Então, é super importante a gente saber se apresentar, né? Deixa eu ver aqui o chat. Oi, quem fala? A Vanessa, tudo bom? Oi, Vanessa. Olá. Muito boa a senhora abordar essa pauta aí da gente ver que o paciente ou o outro é importante para a outra pessoa e que a gente tem que cuidar muito bem daquele paciente, né? Isso me chamou a atenção que a gente chegar no leito e sabe que aquela pode falar que a gente deu o leito para outra pessoa. É, é muito importante a gente ter isso que isso, né, Vanessa, foi até o que a gente falou no começo da aula, que é a empatia, né? Já pensou? Quantas experiências a gente não teve? Eu vou dar um exemplo meu. Pessoal, eu li aqui o chat, né? Já já eu comento. Eu vou dar um exemplo. Eu precisava fazer um procedimento cirúrgico que foi no meio da pandemia. E aí, gente, assim, a profissional, a técnica em enfermagem, ela sempre vinha de hora em hora fazer aquele acompanhamento, né? Para ver como é que está a questão da pressão, se eu tive alguma alteração, as medicações que também precisavam ser dadas, né? Então, ela super atenciosa, ela chegava para eu não me assustar, porque às vezes o orientado era que viesse de hora em hora. Então, assim, aí ela chegava, falava, olá, Daniela, olha, sou a fulana, viu? Eu vi aqui para aferir a sua pressão, né? Olha, Daniela, já são x horas aqui, agora é o momento da gente dar a tua medicação para essa, sei lá, para dor, para febre, enfim, né? ela sempre explicava o que estava fazendo e eu nunca esqueci, né? Assim, o quanto essa profissional foi importante, porque, gente, tem pessoas que têm uma fobia até de cirurgia, eu era uma que nunca tinha conseguido, né? Gente, está aqui o link, quem quiser mandar o link da reunião para, quem não está conseguindo entrar, é esse o link, viu? Pode copiar e colar aí para o pessoal. Então, gente, é muito bom, porque já pensou, às vezes, sei lá, você sofreu um acidente, você está fazendo uma cirurgia que é super delicada, aí a pessoa chega na maior grosseria, você já fica ali mais arrasado, né? Porque, olha, eu já conheci pessoas que desistiram até de ter filho por causa do tratamento profissional horrível, né? Eu também já fui atendida por profissionais aí terríveis, né? Mas, essa experiência me faz ter, me fez ter esperança de ter bons profissionais que vão ter empatia, que vão saber falar, vão entender que vai ter gente que está ali morrendo de medo, né? Vamos pensar sobre isso, né, pessoal? Que vai ter gente que, pelo amor de Deus, morre de medo de passar até em frente a um hospital, vamos ter calma com essas pessoas, né? Vamos acolher, eu acho que isso é extremamente importante nesse contexto que a gente vive. Então, vamos seguindo aqui. Outra coisa. Oi? A gente está mexendo nas configurações, hein? Ai, meu Deus do céu, chagas abertas, coração ferido. Gente, não mexe nas configurações, é nome de Deus. Daniel, oi? oi? Parece que a Valdevânia e a Mirella estão tentando entrar e não estão conseguindo. Pronto, conseguiu a Valdevânia. Gente, eu mandei o link até aqui, viu? Eu aprendi a copiar o link para quando tiver esses momentos que as pessoas não conseguiram entrar, eu mando o link que é para estar facilitado na vida, viu? Obrigado, meu povo, vocês são o show. Bora lá aqui projetar, né? De novo. Vamos lá. Vai dar certo, a gente consegue. Unidos vencer antes. Eu já, eu botei o link do nosso grupo do WhatsApp para quem não está conseguindo entrar pelo link. Tá bom, muito obrigada. Ótimo. Gente, vamos continuando aqui, tem a coisa hoje, mas a gente conversa a coisa, eu vou explicar o trabalho para vocês, né? Outra coisa importante, pessoal, é saber dar e receber o feedback, né? Para a nossa equipe. De repente, você vê um colega que está tratando um paciente mal, né? Aí você chega, né? E de repente você diz aí, né? Ô Vanessa, não é legal a forma como você tratou essa pessoa, né? Assim, acho que não foi bom. Claro, tem gente que, pelo amor de Deus, em algum momento a gente pode perder a paciência. Claro que pode acontecer, a gente é humano, né? Mas às vezes, do nada, a pessoa perde a paciência com alguém. É importante você tentar entender, né? Ah, Vanessa, você está tudo bem contigo, eu vi que você estressou ali naquela situação, o que está acontecendo, né? É você falar para a pessoa o que você percebeu e tentar ajudar. Inclusive, essa coisa aqui, que é o tom de voz, né? Que eu até expliquei na aula passada. A gente ter um tom de voz adequado, saber falar com as pessoas, nada de arrogância, né? Pelo amor de Deus, tudo bem? Gente, olha, é por isso que eu deixei para explicar o trabalho, estou deixando para explicar o trabalho, a gente ir para o intervalo, que é para o pessoal que está mais retardatário entrando depois, né? Não perder as informações, mas vai dar certo. Então, utiliza o tom de voz adequado, tente levar as situações com mais leveza, né? Sem tanto estresse e bola para frente. E aí, dentro dessas relações interpessoais, tem forças que elas vão impulsionar, ou seja, elas vão fazer com que isso se torne melhor, né? E aí, uma das coisas que vocês falaram lá no começo foi a empatia, né? Vocês lembram aí? Então, vejam que a empatia está aí no número um, né? Outra coisa que a gente... Oi? Deixa eu te perguntar, esses slides, vão ficar salvos, ou não? Eu vou disponibilizar, sim, viu? Lá no Teams. Eu sempre que acabar a aula, eu já subo, viu? Tá bom, então, obrigada. Eu subo para o Teams, se preocupe, não. Obrigada. Nada, vamos lá. Então, né? A gente falando da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, por exemplo, eu sei que vocês vão querer o material, né? Então, eu sempre coloco o material, né? Isso é a empatia, porque eu sei que eu fui e ainda sou estudante, né, pessoal? Lembra, profissional da saúde estuda sempre, né? Porque sempre tem uma coisa nova para a gente aprender, então, levem isso para a vida de vocês, tem que estudar, nem que você leia só o que é da sua área, mas tem que ler, né? Outro ponto importante, pessoal, é a gente se motivar, é a gente se ajudar, né? Olha que legal aqui, as pessoas, ai, fulano não está conseguindo entrar, aqui não está dando certo, mas a gente vai tentando ver possibilidades para que as pessoas possam participar da aula, está com uma dúvida, alguém fala, está com algum comentário, alguém acolhe, né? Inclusive, eu lembro que teve aqui alguns comentários no chat que eu ia fazer, né? Assim, sobre as pessoas, por exemplo, tentarem ridicularizar umas às outras, diminuir, né? Eu não vou entrar em nomes nem em detalhes, mas quem comentou aqui sabe, que, assim, quando a gente está falando disso de empatia e de motivação, quando a gente fica diminuindo o outro, inferiorizando por sua aparência, sua diferença, porque todo mundo aqui é diferente, pessoal, nem todo mundo vai aprender igual, né? Tem pessoas que, às vezes, demoram um pouco mais para entender algumas coisas, mas é isso mesmo, não tem problema. Um exemplo muito forte é aquele do, eu não sei se era médico, enfim, mas da pessoa que prescreveu a medicação e colocou lá o adesivozinho, a hora, o desenhozinho do sol, da lua, né? Que era para o paciente saber que era para tomar de dia, o outro era para tomar de noite, né? É a gente, enquanto profissional, que tem que se adaptar, porque o paciente, às vezes, não sabe nem ler, dependendo do lugar, né? Dependendo da situação que você pega, pode acontecer de você pegar pessoas, né? Que não sabem, não sabem de nada, não são obrigadas a saber uma bula, né? Então, se a gente, igual a Manu está dizendo, se a gente fosse tudo igual, não tinha nem graça, né? Mas é isso mesmo, é a vida que segue. Então, a gente vai tentando se motivar, pessoal, se você vê aquele seu colega que, tipo, não está conseguindo fazer uma atividade, está com uma dificuldade numa determinada coisa, ajuda, diz, por exemplo, ah, fulana, eu aprendi assim, né? Volto para aquilo que eu falei para vocês sobre sempre deixar uma porta aberta, e deixar essa porta aberta é também ter boas relações interpessoais. Volto a dizer, nunca se sabe o dia de amanhã, você nunca sabe quando é que vai precisar de alguém, né? Porque eu já estou terminando o curso aqui, eu não vou precisar de mais ninguém. balela, que é o dia de amanhã, você não sabe, né? Então, eu sempre fui muito assim, quando eu fiz as minhas faculdades, sempre fui muito de escutar e acolher as outras pessoas, e hoje em dia tem muita gente que me encaminha paciente, porque eu fiz bons vínculos, as pessoas confiam no meu trabalho, e é isso que vocês precisam também pensar, né? Naquilo que a gente chama de network, que é a nossa rede de contatos, né? Aquelas pessoas que a gente pode contar quando precisa, inclusive profissionalmente. Outra coisa importante dentro das relações interpessoais é a questão da competência, né? Cada pessoa tem uma competência diferente e vai usar aquilo, aquele teu potencial dentro dessa relação, né? Acho que o Manuel colocou, né? Que fala bastante, é igual a mim. Já tem outras pessoas que são mais tímidas, né? Que ficam mais na dela, mas às vezes a pessoa que é mais tímida é aquela pessoa que tá ali mais observando, né? E a pessoa que tá mais comunicando, ela consegue mais desenrolar as coisas ali, entende? Então, são pessoas que se complementam, não é que um é melhor do que a outra, ah, mulher, tu não fala nada, tu é mais inferior do que eu. Não é isso, né? Ah, porque tu fala demais, tu é chato. Também não é assim, tudo a gente precisa ponderar, né? Então, em isso, a gente chega no ponto super importante que é o apoio, né? Todas essas diferenças, todas essas situações fazem com que a gente consiga alcançar esse apoio, né? Dentro da relação, ou seja, todos aqui vamos ter um objetivo em comum, né? Então, a ideia é que a gente converse, a gente se ajude, a gente movimente as coisas, dentro do que faça sentido para o grupo, né? Não adianta, por exemplo, eu falar uma coisa aqui e ter gente que não vai entender. Se tiver gente que não entendeu o que eu falei, eu vou tentar repetir, eu vou tentar explicar, eu vou tentar, de repente, ir no direct aí da mensagem da pessoa e dizer, você precisa de mais alguma ajuda, eu posso te explicar aqui de uma outra maneira, né? Por quê? Porque se eu ensino e a pessoa não entende, meu objetivo não for alcançado. É do mesmo jeito quem atende. Se eu estou ali para atender e eu não atendo, eu estou falhando com o sucesso, né? É tipo isso. Vamos lá para o chat. O Antônio Gerson é mais observador, a Laurenice está dizendo que tem o dom de ajudar, né? Aí tem gente que se incomoda com o dom da gente. A Laurenice é desse jeito, né? Tem gente que se incomoda. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mas a gente abstrai, sabe? Relaxa, porque, tipo, eu sou muito comunicativa, eu onde chego sou igual ao Manuel, eu chego fazendo amizade, contato, claro, eu observo, mas vou aonde me permite. E aí as pessoas se incomodam mesmo, já vieram dizer que eu era amostrada, e eu fui e disse assim, não é ofensa, porque quem não é visto não é lembrado, então eu tenho que me amostrar mesmo. Já tem outras pessoas, né? Como a Geli está dizendo aqui, né? gostam de observar, né? Pronto. Ótimo, né? Então, é super importante. Gente, quem estiver entrando agora, não se preocupa, porque eu vou botar o slide lá no Teams, tá bom? Tem outras pessoas aqui, né? A Anissa está dizendo, já reclamam para mim, dizendo que eu tenho um bom relacionamento comigo e as pessoas. A pessoa foi demitida porque tinha um bom relacionamento? Gente, cancelo, já vi de tudo nessa vida, né, Anissa? Pelo amor de Deus, é. Acontece, né, pessoal? Tá igual o reality do Big Brother, né? Não, porque você é amigo de todo mundo, vamos botar você no paredão, tipo isso, né? É só para a gente ver como existe tudo, né? E aí se fala, como a Valda Ivani está dizendo aqui, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, né? E aí, assim, é a gente ir percebendo como é que a gente consegue se colocar nos espaços, né? Se apoiar de alguma maneira. Então, tem algumas forças, pessoal, que vão aqui também restringir, que é, entra nisso aí que vocês estão falando, né? Tem gente que é extremamente vaitosa, né? E o brilho de pessoas como, por exemplo, a Anissa vai incomodar. Não vamos desligar essa menina. Ela é muito dessa forma assim e a pessoa vai dar um jeito até de dizer que você, que isso é um defeito. igual a Anissa colocou aí no exemplo, né? Então, tem gente que se incomoda, meu povo. E o que é isso? É a vaidade. A pessoa se acha muito, então, quando chega alguém que brilha também, a pessoa já se retrai, já quer diminuir a outra, né? Por conta dessa vaidade. E isso restringe as relações, não é não? Gente que se acha demais e fica tombando os outros, né? E eu não estou falando de gente que tem autoestima boa, não. que tem gente que tem uma autoestima boa, anima os outros, contagia, mas tem gente que a pessoa é tão se acha assim na vida que, pelo amor de Deus, contamina e é tóxica no ambiente. Vamos lá aqui. Outra coisa, né? Apatia, né? Aquela pessoa que é apática, não interage, não traz nada para o grupo, não agrega. também é uma pessoa, também é uma força, ser apático demais no grupo é uma coisa que restringe essa relação, né? Também ser muito dependente do grupo e eu vou falar aqui uma coisa que às vezes acontece nos grupos quando a gente faz trabalhos, né? É aquela pessoa que é escorona, não tem, né? Aquela pessoa que é escorona no grupo. Pois é, então, aí a pessoa ela é totalmente dependente do grupo mas não faz nada. O que é que essa pessoa está ajudando no grupo? O que é que essa pessoa está agregando, acrescentando? Nada, né? Aí, Tayane, me siga para mais dicas, né? Por favor. Olha, vocês não estão me seguindo no Instagram, que é... é para a gente conversar mais sobre essa coisa otimista, né? É, eu vou até botar aqui vocês me verem. Alguém quer falar, pessoal? Muito bem, Nisse. Muito bem, Nisse. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Está ligado. Se quiser, vou desligar. Vou desligar. Pronto, nós vamos seguindo. Então, pessoal, tem coisas que vão restringir, né? Tem gente que só quer ser a Jade Piconte. É por aí, né, Valdemânia? Ah, o Jess, muito bem. Gente, estou lá sempre falando coisas para que façam vocês pensar, trazer insights, né? Tem gente... O Só Quer Ser a Jade Piconte é o novo Só Quer Ser as Pregas aqui do Ceará, né? Justamente. Gente, olha, é para a gente rir, porque para a gente chorar, a gente pega, sei lá, um grande circular lotado, né? A gente já sofre na vida, é dia de luta, dia de luta. Vamos rir, e vamos conversar, né? Sobre isso. Aí, meu povo, falando nisso aqui, né? O escorão do grupo é o dependente, né? Ou seja, está todo mundo ali na equipe bombando, bora aqui ver o trabalho que a professora mandou e tal, vamos se ajudar e tal. E o escorão, ele está lá só caladinho, só ali escutando, e não faz nada no trabalho. Gente, aquela pessoa que se escora muito nos outros, pessoal, é o tipo de pessoa que vai deixar de conquistar muita coisa, porque deixa de aprender, né? Porque deixa de, por exemplo, agregar conhecimento, trocar coisas, né? Uns com os outros. Isso é super importante, pessoal. Porque tem gente que diz assim, eu vou me esconder que é para eu não encontrar problema. Mas, gente, os problemas encontram a gente de todo jeito, mesmo se a gente se esconder, né? Esse é o spoiler da vida adulta, né? Não tem como a gente deixar de ter problema. Só que a grande coisa é o que a gente faz com o que acontece, né? Como é que a gente aprende, né? Chega só na hora de colocar o nome. Pô, não é, minha gente? Eu tinha uma colega na faculdade que era assim, só chegar na hora de colocar o nome. E fulana, bota meu nome aí no trabalho? Olha. Gente, aí a pessoa, vamos lá, você investe, sei lá, quanto no seu curso, na sua graduação, investe tempo, né? Porque, por exemplo, se você está aqui assistindo a aula, vou dar um exemplo, você está deixando de, por exemplo, sei lá, estar com a sua família, com o seu filho, com o crush, com os esquemas, né? E tal, aquele negócio. Pois, pelo menos, pega esse tempo e aproveita direito, não fica só se enganchando nos outros, atrapalhando, né? Ali o esquema da aula. Rapaz, se você investir o tempo e dinheiro, peça retorno, né? Ou seja, aprenda, né? Deixa de comer pizza na tua irmã. Pô, não é, Manoel? Liga aí, é um poder livre, pelo amor de Deus, para entregar. Tem pessoas que é como a Luiziane, Luiziane, né? que querem fazer tudo para todos. Pode acontecer? Pode. Acontece. Mas só que a gente também tem que aprender a delegar, viu, Luziane? Sabe por quê? Porque quando a gente faz tudo para todo mundo, a gente fica lá sobrecarregada, mortinha. E aí, no final, todo mundo lá arrasando, perfeito, maravilhoso, descansada e tu esgotada. Chega o dia de, por exemplo, apresentar o trabalho, tu morreu na praia, né? Nadou, nadou, morreu na praia. Então, tenham muito cuidado, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Como diria aí mais um dos ditados. Então, não se sobrecarreguem, aprendam a delegar. Isso é super importante no trabalho mesmo da relação interpessoal, né? A timidez, ela também pode nos restringir e é algo, gente, que a gente pode trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei a dar aulas, eu tinha muito essa ideia de que, ah, eu sou tímida. Só que sabe o que eu dizia para mim? Eu sou tímida. Mas ninguém precisa saber que eu sou tímida, não. Eu vou lá, ninguém vai saber que eu sou tímida. Aí fui trabalhando isso na minha cabeça, porque eu comecei a dar aulas em 2013. E aí fui, né? Fui me autorizando a fazer, a dar as aulas, fui aprendendo, fui ouvindo os feedbacks dos alunos, dos coordenadores, e fui me aperfeiçoando, né? Então, já são quase 10 anos que eu ministro aulas. Então, é muito importante. Olha como é importante a gente se trabalhar. E hoje eu já consigo de boas dar aula, né? Fazer essas coisas. Mas, gente, olha, não é um processo da noite para o dia. Sabe qual é o grande problema da gente? É pensar que o nosso emocional, o nosso comportamento é igual ao miojo. Você vai, eu vou terminar a aula aqui, aí agora eu vou deixar de ser tímida. Não é, né? É aos pouquinhos. Agora eu vou me permitir apresentar um trabalho, vou falar mais, né? Ah, eu vou tentar aprender como é que eu faço assim, como é que eu falo isso. Eu vou tentar aprender a decorar mais os textos para falar sem estar lendo no papel, né? Então, às vezes, a gente precisa começar a trabalhar isso, né? É se permitir. Não é você olhar e dizer assim, ah, porque eu sou tímida, vou morrer assim. Não. Porque, às vezes, vai chegar um momento que você vai ter que meter ele as caras e dizer assim, vixi, Maria, agora eu vou ter que ir lá. E agora o que é que eu faço? Né? Aquele meme, né? Do Instagram. E agora o que é que eu faço? Né? Agora você vai, a partir de hoje, você vai olhar para esse processo da sua timidez e vai dizer, rapaz, eu vou me permitir. Inclusive, vocês olhem lá o último post que eu botei no Instagram hoje, viu? Vão começando a se autorizar aí nas coisas. Nem é propaganda, não é só porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Porque é zero real, vocês olharem lá e darem o like. Manipulação, gente. Olha, pessoal, tem gente nos grupos, nas equipes, nos trabalhos que manipulam. Parece o reality que a gente estava comentando, né? Manipula, né? Aí inventa uma conversa, diz assim, ai, porque fulano falou de ti, fulano disse que tu era isso, né? Faz as coisas, às vezes, para poder uma pessoa ficar contra a outra, né? E aquela pessoa ficar só a seu favor. Mas preste atenção, gente que vem falar esse tipo de coisa para você, também faz o caminho de volta, fala de você para as outras pessoas. Você já parado para pensar nisso? Nesse tipo de pessoa que tem essa amizade desinteressada, né? Então, é muito importante. Então, é muito importante a gente se permitir e observar que são as pessoas que estão perto da gente, que tem gente que chega perto da gente só para dar rasteira e pegar alguma coisa, né? Então, vamos se permitindo, gente, dependendo da idade, do sexo, da pessoa, de como é que você seja, vá se permitindo, vá se trabalhando, né? Porque se a gente não consegue falar, de repente você tem que chegar lá na sala do médico ou falar aqui, tirar uma dúvida, aí tu morrendo de vergonha, aí tu deixa de aprender uma coisa, tirar uma dúvida porque está com vergonha, né? Vamos começar a pensar nisso, né? E bora para mais coisa, vamos lá. E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que pensar na nossa comunicação, em como a gente está se comunicando, né? E dentro da comunicação, a gente vai ter a comunicação verbal verbal e a não verbal. Nessa comunicação verbal, pessoal, ou seja, que vai envolver palavras, né? De alguma maneira, ela tem uma comunicação mais oral, ou seja, que é quando eu falo, né? Vocês me ouvem, e também a comunicação escrita, né? Que é essa parte aqui, ó, as palavras que vocês estão vendo, né? Então, essa é a comunicação na parte escrita. e para a gente conseguir escrever bem, segue aquilo que eu falei na aula anterior, né, pessoal? É importante a gente ler bem, é a gente, é importante a gente adquirir o conhecimento, né? Porque, como eu estava falando para vocês, enquanto profissionais da área da saúde, meu povo, se você quer ser um bom profissional, você tem que passar a vida mesmo todinha estudando, viu? Enquanto você estiver praticando o seu trabalho, é estudando, né? Então, tipo assim, eu, por exemplo, nesse momento, estou lendo aí uns três livros ao mesmo tempo, né? Então, preste atenção nesse sentido aí, rapaz, você já está fazendo a propaganda do meu Instagram aí, sigam-me para mais dicas. Arrasou lá no início. Então, deixa eu ver aqui o comentário do Gerson, né? Onde eu trabalho, tem pessoas, né, que chegam só para ouvir, pessoas que iam falar mal dos outros, para dar rasteira. Minha gente, tem demais. e é isso aí, é um ponto muito forte da comunicação. Escute o tipo de pessoa que essa pessoa é, né? É tipo assim, por quê? Porque, às vezes, você precisa observar de quem é que você quer estar perto. Gente, assim, Chernobyl, ninguém quer estar perto, não, meu povo. Pessoa tóxica total, né? Pelo amor de Deus, é aquela pessoa, ó, é aquele, eu não sei se eu comentei na aula passada nessa turma, mas comentei na outra, que é aquela pessoa que se vê uma desgraça no 190, ela quer contar uma desgraça duas vezes pior, né? Tem gente que é assim. Esse tipo de pessoa aí, meu povo, não dá certo, não. Não tem a menor condição, né? É gente que só, é o correr da má notícia, é o que quer falar dos outros, é o que só quer trazer desgraça, então, muita atenção. E aí, seguimos na comunicação, né, pessoal? Na comunicação, a gente vai ter a parte também não verbal, né, que é o nosso gestual. Preste atenção, quando você estiver conversando com alguém, o que é que os seus gestos, eles estão expressando, né? Até mesmo, para se você estiver manuseando alguma coisa, né, e estiver falando com alguém, claro, evite fazer movimentos bruscos, né, que tem pessoas que falam muito assim, né, mexendo com as mãos, né, aí a pessoa, você está fazendo um procedimento e você mexe mais as mãos e dá errado, né? Preste muita atenção nisso. Outro ponto é a questão comportamental, as suas atitudes, né? Como é que está a tua atitude no teu espaço de trabalho, no teu grupo, no teu ambiente de amigos, de trabalho, enfim, como é que você se comporta? Essa postura que você passa para as outras pessoas, ela é profissional ou você está passando outra percepção que você nem queria, né? Observe como é que está a tua postura corporal aí. E aí, uma outra coisa, gente, que eu vou até comentar com a interação é que é a questão musical, né? A gente tem uma comunicação também com a música. Vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, vou acompanhar no chat. Quando vocês estão tristes, vocês botam uma música alegre para se animar ou vocês botam uma música mais triste ainda para ficar mais na bad e das bad tudinha. Comentem aí. A Gabriela bota um louvor aí, mulher, estando na mão de Deus está ótima. Depende do momento, né, Manoel? Tem gente que bota música mais triste, tem gente que bota música alegre, né? Quando eu estou triste, eu vou dormir. Ótimo. Vai evitar, né? Pagode, jazz, pagode, eita, equilibrado, gostei, ó. mais pagode, mais louvor, né? Bota na mão de Jesus que está melhor, meu povo. Sofrência, tem gente que bota aqui que se folgar é ruim, nostalgia, não coloca nada, né? Vai arrumar a casa. Pronto, eu estou falando isso sobre as músicas porque as músicas, elas também são formas de comunicar, né? Tem músicas, por exemplo, que você escuta que elas são baseadas numa história mesmo real. emocional, o cantor, a cantora, aliás, vamos pensar que o compositor, que foi a pessoa que escreveu a música, muitas vezes escreveu aquela música para passar algo que, passar para quem está ouvindo, algo que emocionalmente aquela pessoa passou, sofreu, enfim, né? Tem gente que vai ouvir João Gomes, vala Jesus. Mas é por aí, viu, meu povo? É porque eu digo que assim, às vezes está uma música triste, viu, né? Nada contra o João Gomes, não, pelo amor de Deus, cada um escuta o que quiser. Mas, então assim, as músicas, elas também transmitem emoções, né? E quanto mais a gente escuta música triste, mais aí a tristeza, ela entranha na gente cognitivamente. Então, bota logo a Adele, meu Jesus, compre logo a caixinha de lenço, pelo amor de Deus. Mas assim, eu não estou dizendo que em um momento você não possa ouvir uma música chorar, né? Mas, escuta a música, chora, depois bota lá um piseiro para você se animar, por exemplo, vá dançar um fit dance da vida, um forrozinho, né? Ouve um louvor para alegrar o coração, né? Fortalecer a fé, cada um vai usar da sua maneira, né? Eu não estou aqui para definir o estilo musical de ninguém, né? Mas então, é a gente entender que até a música, ela se comunica com a gente, ela desperta as nossas emoções, né? Eu também gosto muito da Adele, viu, Tayane? Não vou julgar você. E visualmente também, né? A nossa comunicação visual, assim, a forma como a gente se veste, né? Tem pessoas que às vezes, ai, eu vou andar bem, bem de preto mesmo, que eu não quero conversa com ninguém, quero ficar aqui mais na vibe fechada, bota uma maquiagem mais pesada, né? Tem toda aquela situação, né? Então, a gente observar também o que é que as nossas roupas, o nosso vestimento, a nossa vestimenta está comunicando, né? Tem gente, não sei se vocês já viram, né, pessoal? Aqueles pijamas, assim, que são bem alegres, né? Da área da saúde, tem gente que usa uns pijaminhos bem alegres, cheio de figurinha, de coisinha, de bonequinho, tem gente que já compra aqueles conjuntinhos que são mais chiques, né? Aquela pessoa, aquela pessoa, ela está querendo comunicar alguma coisa na forma de você vestir, de se vestir, né? Ah, tem um colega meu que ele é psicólogo da área hospitalar, né? O psicólogo da área hospitalar, ele também trabalha com esses pijamas, jaleco, tudo direitinho, e ele tem cada um mais lindo do que o outro, né? Eu, como trabalho em consultório mesmo, eu não uso, mas eu acho super fofinho, né? Acho super válido você usar, porque aquilo, de alguma maneira, expressa, né? A Maria está dizendo que tem também. Eu acho muito bonitinho, acho, assim, muito fofinho. E isso aí também está comunicando alguma coisa, né, pessoal? Comunicando, sei lá, alegria, está mostrando de repente se é aqueles mais chiques, tem uns que são tão chiques, pessoal, que dá para sair. Se não fosse a contaminação, a pessoa saiu do hospital direto, com aquele mesmo conjunto, né? Tem uns que são chiques que são, né? É mais ou menos isso. É o que... Ah, eu gosto também, né, da área de psicologia, Júlia. Ah, eu amo, gente. Ah, pessoal, mal vê a hora. Gente, é muito bom, né? Que é o momento que você sente que quando você está usando aquela roupinha que tem a ver com a tua, com o teu trabalho, você se sente pertencendo ao que você faz, né? É, assim, uma honra, né, na minha concepção. vamos aqui, continuando. Então, assim, a gente falou de todas essas formas de comunicação, mas, às vezes, na comunicação tem um ruído, né? Aquela coisa da fofoca, né? Aquela coisa ali, tipo a rádio peão, cada um fala uma coisa e, de repente, no final, tudo foi distorcido, né? É que o cara diz, isso aqui, você vai ser promovido. Aí, no meio do caminho, tem um ruído, ou seja, alguma coisa que atrapalhou da mensagem chegar de forma correta para quem deveria. E a pessoa que deveria ouvir escutou, meu Deus, eu vou ser demitido, né? Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente passa aquilo que a gente está comunicando, né? Às vezes, a gente está comunicando uma pessoa e, aí, aquilo não está passando de maneira correta. Maria tem uma filha que é psicóloga, ah, que coisa linda. Depois, coloca o nome dela aí, e será que eu conheço ela? Vai que a gente se conhece, né? Vai que. De repente, a gente é colega de alguma maneira, né? Aí, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse telefone sem fio, né? Isso. Estão falando microfone sem fio, não é o telefone sem fio? Não tem esse negócio, né? A gente diz uma coisa quando chega lá no final, menina, tem um bocado de psicólogo aqui, ô, povo chique, gostei. Povo chique, assim, né? No sentido de que eu estou conhecendo aqui o pessoal, né? Mas não é que a gente é rico, não, viu, meu povo? É todo mundo simples. Pessoal, aí, assim, às vezes, fica esse telefone sem fio. Às vezes, eu quero dizer uma coisa, eu comentei aqui, eu digo assim, ó, a Valdevânia é uma ótima profissional. Quando chega lá na Valdevânia, a pessoa chega e diz assim, a Daniela diz que tu só sabe é passar mal, sabe fazer é nada. Olha como é o telefone sem fio, né? Então, às vezes, a coisa vai totalmente distorcida. A gente não consegue fazer uma dinâmica, se a gente estivesse aqui no presencial, eu ia fazer a dinâmica da gente do telefone sem fio, para a gente perceber na prática como é que funciona, né? Mas, isso estraga muito o relacionamento do grupo, né? Faz com que a gente não confie, que a gente não saiba como é que vai falar, não saiba o que é que vai dizer, porque a pessoa distorce o que você diz, né? E aí, assim, para que a gente tenha uma comunicação melhor, a gente também coloca a empatia no meio desse processo, né? E tem fatores que vão dificultar essa empatia, que é o quê? A gente julgar o outro a partir dos nossos valores, tipo assim, às vezes eu estou danada falando assim, eu acho que fulana não gosta de mim, não gosto dela, porque eu acho que ela não gosta de mim, às vezes é a gente que não gosta da pessoa e fica dizendo que é o outro que não gosta da gente. Isso pode acontecer, viu, pessoal? Qualquer um de nós, que a gente é humano, viu? Tem ninguém aqui melhor do que ninguém, é todo mundo foi feito no mesmo balaio, é desse jeito. É o telefone da discórdia, vixe Maria, hoje é dia da discórdia, viu, meu povo? Lá no Big Brother, aqui vamos manter a paz, pelo amor de Deus. Então a gente julga às vezes o outro a partir desses valores, é muito difícil quando a gente tem aquela postura hostil de dizer assim, ah, é a minha opinião quem vale, eu é quem sei, né? Não saber respeitar as diferenças, né? Porque a gente precisa também respeitar essas diferenças que surgem. E a gente tem que pensar também que quando a gente entra num contexto, a gente vai ter que lidar com pessoas que estão acima da gente, que são as nossas lideranças, não é assim? De repente aqui tem o nosso curso, né? Tem alguém que é o coordenador, tem a professora que de certa forma é a liderança da sala, mas por exemplo, quando a gente for já já montar aqui as equipes dos trabalhos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que vai ter uma pessoa que vai ser a líder ou o líder. Oi. A senhora pode botar os slides lá só o que estava, por favor? Oi? A senhora pode botar o slide que estava, por favor, bem rápido. Pronto. Vou comentando aqui enquanto isso, né? Pronto, já voltei, viu, pessoal? Então, às vezes, a gente precisa entender que a gente vai já falar, vou dizer, os tipos de liderança que tem antes da gente falar do trabalho, mas assim, às vezes a gente precisa entender que tem alguém que está acima da gente, mas não é para essa pessoa, não é para a gente olhar para a pessoa e dizer assim, ah, porque você é melhor do que eu, não é isso, não. É porque a pessoa trabalhou bastante e está ali para ocupar aquele lugar de liderança, ela sabe mais alguma coisinha por estar ali, né, na frente. e a gente precisa enquanto profissional aprender a lidar com essas diferenças. Posso passar o slide? Pode. Pronto, pode, show. Vou passar. Então, vamos lá para as lideranças, meu povo, antes da gente conversar sobre o trabalho bem rapidinho. Então, a gente tem quatro tipos de liderança que a gente, de repente, vai lidar e no ambiente de trabalho, né? Pessoas com a liderança mais democrática, autocrática, liberal ou paternalista. Numa liderança mais democrática, né, pensando no contexto do trabalho, a gente vai ter uma liderança que é mais participativa ou aquilo que a gente chama de consultiva, ou seja, é aquela liderança que é mais voltada, por exemplo, em escutar o colaborador. Mas, às vezes, é aquela ideia de que nem Deus agradou a todos. E mesmo numa democracia, pode acontecer, desse líder, ele não conseguir agradar a equipe, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai dizer, vixe, como fulano é babão, não tem isso, né? Nunca se agrada todo mundo, né? Infelizmente, a gente passa por isso. Mas a tentativa é de que a gente tenha uma democracia dentro do grupo. Segundo tipo de liderança é autocrática, né? Esse líder, ele está focado só na tarefa, bora aqui, vamos fazer, tem que entregar isso e é isso aqui, vamos lá. É uma liderança que é mais autoritária, bora fazer, né? Ou então, diretiva, né? Que é a ideia de dizer, ó, faça isso aqui, vá por aqui, né? É uma pessoa que toma decisão de forma individual, só vai chegar e vai dizer assim, ó, equipe, vocês têm que fazer isso aqui, isso aqui, pronto, porque ele sabe a opinião de ninguém, né? Ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse tipo de liderança é um pouco mais difícil porque não dialoga, não sabe como é que está a opinião do grupo e por isso, né? Por esse motivo, pode não se dar também, certo? Então, é importante a gente ouvir as opiniões do grupo. Pensem nisso quando forem fazer o trabalho, viu, gente? Tudo isso aqui que eu estou falando também vai ajudar no trabalho. A liderança mais liberal, que é aquela liderança, que as pessoas têm mais liberdade para executar os projetos, né? E aí, para a gente conseguir ter uma equipe liberal, essa equipe tem que ser mais madura, ou seja, pessoas que conseguem, tipo assim, ter autonomia. Não, não precisa ninguém nem mandar, porque eu já sei o que é que eu tenho que fazer, né? Isso tem acontecido muito, pessoal, agora nessa coisa do home office, né? As pessoas estão trabalhando de casa, mas elas têm mais autonomia, elas sabem que precisam entregar determinados trabalhos, e que se elas não entregarem, vai ser ruim para elas, para a empresa não. Então, assim, tem que ser algo muito bem trabalhado, porque se isso for muito excessivo, às vezes, essa liderança sendo muito liberal, ela pode dar uma aparência de que é negligente, né? Então, de que às vezes ela pode estar deixando passar alguma falha, algum erro sem corrigir, né? Então, vamos prestar atenção nessa coisa de ser liberal demais, né? Tem que ter uma flexibilidade mais com moderação. E a última tipo de liderança é essa paternalista, né? Que é uma liderança que pode ser confortável para os liderados, mas, assim, não é um modelo adequado no relacionamento profissional, não. Porque o que acontece numa liderança paternal, né? Às vezes, esse paternalista ele evita muito conflito, carrega muitas coisas para si, não é que é como se fosse um pai mesmo para um filho? Então, é uma pessoa que precisa aprender a equilibrar, não é fazer pela equipe, é saber orientar, é saber direcionar, porque essa aqui é o tipo da pessoa que se sobrecarrega, por exemplo, num trabalho de equipe. É a pessoa que vai olhar e diz, não pode deixar que eu faça, é a capa eu faço, é o slide eu faço, é para gravar um vídeo eu faço. Isso lhe sobrecarregará e você vai impedir das outras pessoas crescerem junto com você, né? Então, é muito importante a gente dividir isso. E aí, pessoal, nesse contexto, é muito importante a gente saber dar o feedback, né? Para as pessoas, que é aquilo que eu estava falando para vocês. É descrever a situação ao invés de avaliar a pessoa, dizer, por exemplo, ah, fulano, você fez determinada coisa que me machucou e eu me senti assim, o que é que você pode me dizer sobre isso? Me fala alguma coisa, né? Isso é específico, foi naquela situação, né? Você diz assim, ah, porque você foi chato comigo naquela situação, não quer dizer que a pessoa é para todo sempre chata não, né? Pelo amor de Deus, vamos saber separar. O feedback, pessoal, tem que ser uma coisa mais tranquila, você não vai em polio, você tem que mudar, vai ter que ser assim, né? Não é assim que vai funcionar. E você tem que buscar uma oportunidade, por isso que ele está colocando que é oportuno. Ou seja, você tem que tentar encontrar o momento correto, né? Você falar da pessoa na frente de todo mundo e humilhar, não, né, gente? Que é isso daí. E também tem que ser claro, né? Você ficar dando mil voltas, ah, porque no dia primeiro de fevereiro, às quinze horas, naquele momento, quando você estava naquela sala, que não... Não, pelo amor de Deus. Seja claro, diga, olha, porque teve essa situação, aconteceu isso, e eu me senti assim, e eu queria conversar com você, porque eu me importo com você. Entende? Não é fácil, viu? Não é fácil lidar com essa situação, mas é extremamente necessário, né? Deixa eu ver o que que é mais. Ah, vocês estão mandando a foto das psicólogas, é uma psicóloga bonita. Psicólogas são todas bonitas, né, gente? Graças a Deus. Gente, deixa eu só ligar aqui o computador no carregador, certo? Só um segundo, que agora eu vou explicar o trabalho. Não saiam daí. Não saiam daí. Pronto, vamos lá, pessoal. Agora eu vou explicar o trabalho, certo? A ideia, primeiro, primeira coisa com relação ao trabalho, gente, eu postei ele lá no Teams, a ideia do trabalho é que ele seja justamente em equipe, né? Lá no Teams está dizendo que a gente tem 90 alunos, tem tudo isso mesmo, a Laurenice, que eu acho que é mais veterana aqui no grupo, tem tudo isso mesmo de alunos, gente? 90 alunos, tem isso tudo não, professora. Tem não, né? No máximo 70 e pouco, 80. É, né? Pronto, obrigada, viu, gente? Pois pronto, eu vou explicar aqui, tá? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, quando eu fiz psicologia, eu acordava, tipo, 5, 6 horas da manhã e eu ia dormir meia-noite, é sobre isso, né? Eu sei que não é fácil a vida de ninguém, não, viu? É difícil, mas é a gente estar lutando aqui atrás dos nossos sonhos, viu? Não coloque desculpas nos objetivos de vocês, viu? Coloque força, persistência, né? Coloque isso. Eu estou abrindo aqui o trabalho, viu, pessoal? Só um segundinho, eu estou abrindo o trabalho para poder explicar para vocês direitinho. A vida do crente não é fácil e a gente sabe que é assim, né? É desse modelo. Pronto, agora eu vou projetar aqui. Deixa eu deixar o chat aberto que vocês perguntarem. Ah, está certo, Laurence, tudo bem. Eu vou projetar aqui o trabalho, tá? Qualquer coisa, vão perguntando. Gente, nós temos aqui uns 70 e poucos alunos, né? Então, eu acho que a ideia é a gente fazer mais ou menos sete equipes, né? Se for 77, deixa eu só calcular aqui, meu povo, que eu sou de humanas total, né? Eu não sei por que que lá está 70 e tantas pessoas que eu fui olhar no Teams, né? Então, se for 77 e a gente fizer, sei lá, dez equipes, vai ficar sete pessoas, né? Mas eu acho que é pouca gente. Espera aí. Professora. Oi. Adiantar aqui, algumas equipes. Tem algumas equipes já formadas. Tem delas que já tem sete pessoas. Tem delas que já tem nove, que a galera foi se adiantando hoje para fazer. E tem delas que formam e tem dez. Pronto. Ótimo, Laurence, saber isso daí. Gente, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer isso. Professora, quem não deu o nome ainda para equipe nenhuma, porque eu estava trabalhando, né? Aí eu não... A gente vai se encontrar. Agora que a gente está começando a conversar do trabalho. Espera aí. Só um minutinho que eu vou dar tempo para isso. Então, a gente vai ter, eu vou botar aqui no chat, sete equipes de até dez integrantes. Aliás, eu vou botar até onze Por quê? Porque às vezes vai dar esse quebrado, né? Porque tem gente que pode acontecer, né? Pronto. Gente, aí vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou explicar o trabalho. Depois eu vou abrir aqui para vocês se organizarem e quem não tiver quem não tiver equipe. Eu sei que tem alunos que não vão assistir as aulas ao vivo, mas eu acho que esse pode ser o momento de vocês colocarem quem for o ADM do grupo do curso de vocês, colocar lá quais são os grupos que tem e colocar os grupos que estão precisando de pessoas. Quem está aqui ao vivo conosco já vai daqui a pouco. Agora não, que eu vou explicar o trabalho. Quando eu terminar de explicar o trabalho, comecem os jogos vocês a montarem as equipes. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar agora o trabalho, já já eu abro para as dúvidas. Só um segundo, vamos lá. O trabalho, pessoal, ele é uma simulação de processo seletivo. Nessa simulação vocês vão ter essa equipe. Dentro dessa equipe vocês vão escolher uma pessoa que é o líder da equipe ou a líder, certo? E essa pessoa vai assumir o papel do selecionador da entrevista. Esse trabalho é para ser feito todo em grupo, certo? Então vamos lá. Aqui você, quem for o selecionador junto com a equipe vai colocar qual é a descrição da vaga. A ideia é que vocês façam esse processo seletivo como se fosse para técnico mesmo da área de enfermagem. Então a pessoa vai colocar aqui qual é o nome da vaga, ou seja, é para técnico de enfermagem. O que é que a pessoa precisa ter para concorrer a essa vaga, as características, qual é o salário, algumas informações assim mais ou menos para eu entender como é a vaga que vocês estão se apresentando. O restante da equipe pegou aí o líder, este líder vai ser o selecionador, ok. Vão sobrar os outros integrantes, pronto. Aí vocês vão fazer o seguinte, nessa simulação de processo seletivo, vocês vão tentar dividir meio a meio, talvez não dê 100%, mas vamos tentar. Metade dos integrantes da equipe vão ser candidatos que são corretos, são bons, tem todas essas coisas que a gente está conversando na aula, que é a postura, que é a conduta e etc. forma de falar, forma de apresentação, a forma como responde, né, e já vai ter outra parte que vai ser os candidatos errados, aquele que não tem postura boa, que não fala direito, não se apresenta bem, né, então a metade vai ser isso, ok. E aí, eu não vou explicar aqui o currículo agora, já já eu explico o currículo, vamos pular aqui para outro ponto. O selecionador, né, ele vai fazer essas perguntas aqui para vocês, né, tipo assim, quem for se apresentar vai ter que se apresentar respondendo isso aqui, quer seja certo, quer seja errado, então eu já estou norteando aí como é que vai ser a apresentação de vocês, certo? Vocês têm que dizer mais ou menos isso daqui. Essa apresentação, ela vai ser feita através de um grupo. O vídeo da atividade, né, gente, ele vai ser postado no Teams, mas a orientação que eu recebi da coordenação é que você primeiro posta no YouTube, né, e bota e coloca o link no Teams. Por quê? Porque o Teams, ele não suporta, perdão, ele não suporta vídeos que sejam muito longos, né? Então, vocês vão fazer isso em forma de vídeo, ou seja, vocês vão gravar essa simulação que vai ter no máximo 15 minutos de duração, certo? E aí a líder vai postar isso e vai anexar junto com esse documento também no nome dela, certo? Ok? Essa é a primeira parte do trabalho. Primeira parte é a simulação e a simulação do processo seletivo. A segunda parte, pessoal, é o envio dos currículos. E aí eu vou explicar como é que vai funcionar essa parte dos currículos, tá? O que é que eu oriento? Pessoal, quem já tem um currículo, já deixa salvo, né, em Word aí para ir corrigindo. Quem não tem, comece a fazer. Porque a gente vai ter uma aula, se eu não me engano, acho que é a quarta aula, que é só sobre como fazer o currículo corretamente. Certo? Então, esse currículo que vocês já têm, vocês vão corrigir, vão fazer em cima do que eu vou orientar. Depois que vocês tiverem feito esse currículo, cada um vai postar lá na atividade do Teams. E aí, gente, assim, a ideia é que esse trabalho, que é o vídeo da equipe, e o currículo somados sejam a nota de vocês. Então, se empenhem nas duas coisas, porque eles vão, os dois, compor a nota de vocês, tá? E aí, pessoal, aqui embaixo, ó, vocês vão colocar o nome de vocês, né, ou seja, a pessoa que é a líder, porque só uma pessoa vai me enviar isso aqui, junto com o vídeo, que é para poder eu saber quem é quem. Então, o selecionador vai colocar aqui o nome completo, quem são os candidatos corretos, você coloca o nome completo, quem são os candidatos errados, coloca o nome completo, certo? Então, quem for, vai colocar aqui. Vocês vão escolher um líder, esse líder ou essa líder vai mandar um e-mail para mim, eu não vou receber e-mail de mais ninguém que for o líder, certo? Por quê? Porque se todo mundo for me mandar um e-mail, eu não vou dar conta, né? A ideia é que quem for o líder ou me mande até amanhã o nome de todo mundo da equipe. Nome do líder e dos integrantes da equipe neste meu e-mail. Então, anotem aí o meu e-mail quem for o líder. Aí, assim, eu já vou até liberar para o intervalo, inclusive, para que vocês possam aí começar a se dividir nas equipes. Quando a gente voltar, eu também vou dar um tempinho para a gente conversar um pouquinho e tirar as dúvidas do trabalho. Porque eu sei que quando vocês começaram a mexer, vocês vão começar a pensar, ai, meu Deus, tem uma dúvida, tem isso, tem aquilo. Então, se acontecer alguma dúvida no processo do trabalho enquanto vocês estão fazendo, a pessoa que é o líder da equipe vai mandar um e-mail para mim. No e-mail vai dizer, professora, eu estou com dúvida se pode ser assim, 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 assado. Aí você me manda por e-mail, certo? Vamos lá, vou ouvir vocês agora. Estou deixando o e-mail aí projetado para quem for o líder. Vou colocar na tela de vocês. Pronto. Professora, já pode dar o nome para o grupo? Pronto. Gente, assim, vamos lá. Aqui, de ladinho, fica o chat, aqui para mim aparece na lateral. nessa lateral vocês podem ir se comunicando, certo? Faça um pequeno grupo de vocês no WhatsApp, né? Faça um pequeno grupo, vão montando aí, né? Vão ser sete grupos com dez, onze pessoas. Então, por exemplo, eu vou botar aqui equipe um, quem é o líder, equipe dois, aí vocês vão entrando, certo? Vão colocando aqui, ó, eu vou colocar aqui, um, pronto, aí eu vou colocar aqui no chat e vocês vão colocar quem é o líder de cada equipe, certo? Por exemplo, vamos supor, a Laurenice é a líder da equipe um. Se a Laurenice é a líder da equipe um, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar lá o meu e-mail e vai mandar para mim dizendo assim, Daniela, os integrantes da minha equipe sou eu, Laurenice, que sou do nome completo e os componentes são esses. Todo mundo, gente, eu preciso do nome completo. Se você botar só, por exemplo, não tem a Anny Amanda Barbosa Alves, aí a Anny manda só a Amanda. Como é que eu vou saber se de repente tiver outra Amanda? Então, é essencial que o nome de vocês esteja completo, certo? Então, assim, eu não sei se você tem dúvidas agora, alguém levantou a mão, alguém quer perguntar, porque eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, certo? Volta 8h30 e o chat fica aberto, eu vou deixar você falar, tá, Antônia? Luziane, Luziane, perdão. Mas, assim, o chat vai ficar aberto para vocês irem se comunicando. Pode falar, Luziane. É sobre a roupa que a gente tem que estar vestido, é a farda ou tem alguma roupa específica? Pronto, é como se vocês vão fazer a simulação de como se fosse um processo seletivo. E uma coisa que é super importante, tá, gente, que isso que a Luziane está perguntando, é se vocês puderem... Coloca o meu nome e o da Luziane, eu vou colocar o nome da gente aqui. Gente, escutem só um minutinho, tá? Eu abro já para vocês perguntarem, só um segundo. Gente, quando vocês forem gravar aí a simulação do processo seletivo, de repente, coloca o nome da pessoa aqui se a Luziane é uma candidata. Pega aqueles papéis adesivos e coloca aqui. Por que eu estou tendo essa preocupação? Eu preciso saber quem é quem. E aí, por quê? Porque eu vou somar a nota da Luziane do trabalho dela que ela está fazendo com o grupo, a interação dela, como ela se colocou ali junto com o currículo dela. Então, eu preciso saber quem é quem, né? Assim, às vezes a gente está vendo aqui uma foto, né? Por exemplo, eu estou vendo a foto da Luziane, ela está de máscara e óculos. Se eu encontrá-la na rua, ela vai dizer que eu sou o quê? Ela vai dizer assim, a Daniela é muito beijo, me viu na rua e não falou comigo, porque eu não estou vendo o seu rosto. Então, é muito, muito importante que vocês se identifiquem no vídeo, nem que seja um adesivo aqui. Lidiane, quer perguntar? Professora, boa noite. eu sou a Ingrid, eu gostaria que... Boa noite. Eu gostaria se tem como me encaixar em alguma equipe, porque eu estou sem WhatsApp, eu fui assaltada e eu não consegui recuperar ainda o chip. Está com duas semanas. Pronto. Aí, Ingrid, aí você pode fazer o seguinte, fala aqui no chat com alguém e qualquer coisa, essa pessoa pode se comunicar com você por e-mail, né? Assim, vai e vai falando, se você tiver um telefone de outra pessoa, de alguma forma, né? Assim, talvez você não consiga entrar no grupo do WhatsApp, mas a gente vai procurando possibilidades. Lidiane, quer fazer pergunta? Obrigada. Nada, amor. Professora, sou eu, Andresa. A Ingrid também levantou a mão, né? Pronto, Andresa, pergunta. Pronto. Quando a senhora retornar, a senhora pode dar só mais uma explicação assim, por cima da parte do individual, que eu não entendi muito bem. Eu explico quando eu voltar, viu? Aí, assim, a gente vai sair aqui para o intervalo, alguém tem mais alguma pergunta para agora, porque quando a gente voltar, eu vou... eu vou dar mais um tempo e reexplicar umas coisinhas para vocês. Mas, é... Pergunte. É sobre a edição do vídeo. A edição do vídeo, tá, pessoal? A ideia que o Zeca estava me explicando, gente, como é que funciona, porque eu nunca tinha feito assim, né? Porque, assim, no virtual, a gente está se adaptando, né? O Zeca falou que a ideia é que você suba no YouTube, perdão, e poste, quem for o líder ou a líder, poste só o link, né? O link para que eu possa acessar, certo? E o vídeo dá para ficar como... Ó, deixa eu só explicar. Deixa eu só explicar isso aqui. Ó, e o vídeo você vai colocar ele lá, tipo, como não listado, que é para você colocar e só ver quem tiver o link, entendeu? É essa opção lá que você vai ver. Então, qualquer coisa vocês pesquisem. Por quê? Porque ele disse que se você subir um vídeo de 15 minutos no Teams, não vai caber. Aí eu não vou conseguir ver o trabalho de vocês, né? Aí vocês vão fazer um trabalho à toa, não tem nem graça. Você quer falar mais alguma coisa? Mediana? Isso, é porque eu ia sugerir o Google, né? Google Fotos que ele dá preferência até mais de uma hora. Então, a gente pode gerar o link também para qualquer pessoa participar e assistir. É, o importante é que vocês me mandem por link lá, certo? Um link que eu posso abrir, pelo amor de Deus. Certo? E os líderes me mandem até amanhã, 18 horas, no máximo, os nomes completos seus e dos integrantes por e-mail. Por que isso? Porque eu já quero separar aqui as equipes para quando eu for corrigir os trabalhos, eu ganhar o tempo, porque senão vocês vão ficar tudo louco atrás da nota. A professora já está com 15 dias e a professora não postou a nota ainda, pelo amor de Deus, né? Porque só dessa turma são 70 alunos, da turma da manhã é bem uns 50 também. Então, é muita gente, é muita é o que luta, né? Então, vamos lutar. Bora, sai para o intervalo, são 8h05, 8h35, a gente volta e a gente volta conversando sobre o trabalho, viu? Ninguém sai da reunião e até 8h35. O chat vai ficar aberto, vocês podem ir conversando aí, viu? Sobre quem entra no grupo de quem, quem é que vai ser líder, pode ficar à vontade, só não me bote no paredão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E aquele documento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto